Tá vindo o Yuri aqui, né, já dando o pezinho pro seu companheiro, enquanto o time da Highway já vai tentando dar as caras ali com pânico, e ele pode ser punido aqui pela AWP esmerilhadora, a Mino War, o nosso querido Control, e olha só, é justamente o que ele faz, ele pega a passagem do primeiro, pega a passagem do segundo, é um vacilizar, e você dá as AWPs, é uma AWP God, ele saca sua TecNine, faz uma esmerilhação completa, um doutrinador dos novos tempos, um Highlander dos teclados. Acompanha aí a Highway tentando fazer um mindgame por ali, demorando um pouco pra dar as caras, enquanto mantém quatro jogadores ali pelo Cat, só aguardando por ali, enquanto o Demo já encontra por ali o DK, vai roubando troca de tiro, são dois jogadores contra um, e olha! Nossa, que bala do DK pra conseguir segurar o primeiro jogador que protegia aquele bombsite, só que tem bala de troco aqui também, que é outra, então o PSY distribui, só que foi encontrado aqui pelos jogadores da Highway, já fazendo aqui um trabalho em dupla, Cadete Marrone, Cadete Hightower em ação, era o KRT e também o DK pra conseguir esses disparos letais, o FBK também já conseguiu ali um abate a favor do time da Highway, então a Highway tem a superioridade, agora ainda mais com o FBK, com o triplo kill no round, sendo o esmerilhador das pistolas em ação, o Billy the Kid da Highway. Vem pra região da queda aqui o PR dele, faz aqui as suas granadas, mas acabou gastando arsenal ali a toa, porque nem a queda ele fez, tentou encontrar alguém, mas nada. O time da Ilha da Macacada vai tentando segurar aqui o bombsite e esmerilha de maneira incrível aqui o Arte, duplo abate pra ele, só agora ele percebe aqui a entrada do PRD, consegue levar mais um, que homão esmerilhador, ficando vivo ainda o menino Arte. Eu não queria entregar a minha idade, cara, eu não queria dizer pro Brasil que eu sou um velho narrador. É isso, rapaz, olha o avanço pela queda aqui. Aulas, aulas de português. Eu sou um narrador velho. Com o Otávio Neto aqui, ao vivasso nessa segunda feira. Olha só, você mandando o primeiro na queda, segura a baixar, spray pom e com o RCF. Nossa! Mas o ex garoto não, abatido aqui pelo destaque aqui, eliminou a possibilidade de um ex maroto, mas o que fez o RCF, o esmerilhador de Ctâneos, um zidane dos teclados. Você vai vendo a Merciless em ação. O Delvone por aqui subindo um cenário de 3x2 agora. O RCF tem uma escopeta em mãos. Vamos ver se ele faz um claque bom por aqui. Olha o Shiryu já tentando entrar aqui o KHTX com o espírito Shiryu em ação. Tá por ali o RCF com sua escopeta maravilhosa. E me encantou dessa vez. O BRN consegue o primeiro abate, vai segurar também o segundo. Que homem maravilhoso, vai segurar o terceiro. Meu Deus do céu, deixou com dois de vida o Delvone que precisa resgatar a C4. Um cenário clutch e o Delvone vence o round. Os jogadores já estão bucados, estão camperando, estão esperando a observação. Ele encontra o Keixx, faz o abate. O Keixx passa essa informação já para o seu companheiro de equipe que é o Arte. E o Delvone já vai subindo por ali. Pode tentar clicar, tenta varalhar o jogador inimigo. Clica na C4, trata a sua mira. Nossa! E saca praticamente a vida inteira do jogador que é o Arte. Saca a USP, consegue o abate. Mas não tem tempo para o The Fills. Vitória de round da Ilha da Macacaba. Mesmo com o Delvone sendo esmerilhador de crânios. Sozinho agora contra dois. Seria um cenário clutch maravilhoso para o IDK que ainda tem granadas a fazer. E essa tentativa. Ele vai fazer aqui a smoke para colocar a mão aqui na C4. Ele vai levar os dores. Sacou aqui a Ubi. Vai clicar na C4. Está tentando fazer o The Fills. Vai se aproximando dele. Agora o Ceifador sinistro. Ele contra o Ceifador. Ele não tem The Fills e kit. Vai quatro. Vai três. Vai um. Tem The Fills. Nossa! E a C4 ainda perde a vida! IDK nele! O ZT é isso, IDK! Os jogadores da Bad Beat mostrando estratégias ousadas, marotinhas, interessantes. Olha a chuva de granadas agora para dentro do Bombside A. Onde o maluco também não está entendendo nada que está acontecendo. E agora sim eles vão percebendo. Os jogadores vão passando do lado do ADR. Ele consegue fazer o Esmerilha. Ele vai levar dois em sequência. Ele vai levar o terceiro. O Esmerilha. O Grosso Crânios. Um incrível Magaider da nova geração. O Beuzebú aparece por aqui. E o KNS consegue fazer um duplo abate também. Uma boa entrada no Bombside. Mas toma o maluceiro e vê-lo. O TRK bota a bomba no chão e malandramente abre um Pixel interessante por aqui. Muito bom, Pixel. Não vão estar esperando o TRK por ali não. Tem tudo para ganhar mais um round Clunt Master aí o TRK. Olha só. Vamos ver se ele pega o Bid. Já pega o Bid por aqui. E aí imediatamente bate em retirada. O ceifador sinistro já está subindo. Já está lá na C4. E o TRK agora vai fazer essa HE. Clique na C4. Nossa! Nossa! O que faz o TRK? Que homem! Casa comigo, TRK! Doutrina minha mãe! Doutrina minha alma!